Eu sou a Gabriela Barros, nasci em Braga, estou agora aqui no Generation a fazer uma residência para a Guelha, um trabalho de arte total, um projeto de arte total. Danço desde muito pequenina e esta questão da dança contemporânea e da investigação em arte foi uma coisa que sempre me puxou, portanto aceitei, claro, este convite para vir aqui fazer esta residência. Bem, esta ideia iniciou e começou a ter muitos reflexos em mim já há muitos, muitos anos, num trabalho feito já aqui no Generation, com a Coriobra Fama Maria Inês Vilas Mil, que nos levou pela cidade a fazer um passeio e a procurarmos algo que ainda não conhecíamos. E foi aí que eu descobri uma portinha junto da Igreja da Sé e que comecei a questionar o que é que era, o que era aquela porta, de onde é que ela vinha, porque é que ela estava ali, e explicaram-me que aquilo era também uma igreja e explicaram-me toda a história de São Geraldo. E aquilo que mais me fascinou foi ser um pobreiro da cidade, é um santo muito importante para a cidade e que eu desconhecia totalmente. E explicarem-me que a Igreja só abre as portas uma vez ao ano e que toda a sua ornamentação é feita com frutas, toda a sua decoração é feita com frutas e não com flores, como habitualmente conhecemos. E daí começou esta minha busca por este tema. Depois disso, tive uma personagem muito importante, também numa guerra, que era acerca de uma senhora com muita idade, que tinha traços muito específicos e muito fortes. E um deles, e mais importante, ela era muito religiosa, mas era uma assassina de pessoas. E quando encontrou um artista, teve aqui uma luta porque o artista percebeu o que é que ela queria fazer. E essa personagem ficou ainda, tem ainda alguns restícios dela em mim. E depois disto surgiu esta pesquisa, isto que chamamos Rés Núbios, que fala acerca dessa personagem a viver nesta Igreja de São Geraldo, como é que ela faz toda a sua rotina na Igreja de São Geraldo. Eu já vinha para cá com algumas ideias, bastantes ideias até na cabeça, mas chegamos ao espaço e é tudo diferente. Revisitamos a Igreja e é tudo diferente. Eu estou a trabalhar com música ao vivo, portanto até a música vai sofrendo alterações e vamos, através da improvisação e da repetição, vamos encontrando pontos em comum e pontos de interesse. e está a crescer. Confortável. Visível. Quero-se. Pedra. Confortável. V ambas a Igreja de São Geraldo e da Igreja. Osーム dos Spielявosaceram. Obrigado.